Como eu posso fazer para prospectar clientes? Sem precisar aparecer aqui na internet, como você acha que eu sou muito tímida? Gente, olha só, vou dar uma dica para vocês, que eu mesmo, gravando o vídeo, eu utilizo sim, tenho essa ferramenta para fazer prospecção de clientes aqui no meu estritório. Faço basicamente prospecção ativa de clientes na Jusfai, pela Jusmet. Beatriz, o que a Jusmet não sei, não estou entendendo, me explica. Basicamente, gente, na Jusfai existe um acervo com diversas, centenas de pessoas que estão procurando advogado. Essas pessoas estão procurando advogado para solucionar a sua problemática. Basicamente, o que essas pessoas fazem? Elas escrevem ali a sua narrativa, o caso delas, o que está acontecendo com elas. E você vai ter acesso a essa narrativa do potencial cliente. E você vai poder escolher, será que esse caso é interessante para mim? Eu gostaria de trabalhar nesse caso ou não? Então, você vai escolher a narrativa do seu potencial cliente. Digamos que você escolheu a narrativa daquela determinada pessoa, você vai ter que desbloquear o acesso a essa pessoa. Fazendo o desbloqueio do acesso, você conseguirá o WhatsApp dessa pessoa e o e-mail dessa pessoa. Eu sempre recomendo que vocês entrem em contato pelo WhatsApp, tá bom? E vocês digam, basicamente, que vocês possuem um escritório de advocacia online que atende todo o território nacional. E, gente, tem um ponto muito, muito, muito interessante na prospecção de cliente pela Jusfai. Porque você vai poder prospectar cliente todo o território na... Você vai prospectar cliente independentemente do estado em que você esteja, da cidade pela qual você habite, bairro, independentemente. Você vai poder prospectar cliente todo o território nacional. Não somente do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, tá bom? Essa é a parte mais interessante e, obviamente, tem cliente de todas as áreas, de todas as especialidades. Se você é advogado trabalhista, previdenciarista, civilista, familiarista, criminalista, gente, tem potenciais clientes para todas as áreas do direito. Beatriz, isso tem custo? Sim, gente. Olha só. Pelo plano mais completo da Jusfai, vocês pagarão R$ 97,00 mensais. Mas quando vocês pagam R$ 97,00 mensais, gente, vocês pagam pela ferramenta completa. E na Jusfai, vocês não vão ter acesso somente a Jusmate, não. Vocês vão pagar não R$ 97,00, mas somente por uma ferramenta. São mais de 15 ferramentas jurídicas, tá bom? Mais de 15 ferramentas jurídicas. Vou deixar aqui no vídeo algumas para vocês saberem quais são. Mas, gente, usando o meu cupom de desconto, o cupom DESTRAVANDO, ao invés de vocês pagarem R$ 97,00 mensais, vocês irão pagar apenas R$ 59,90 mensais. Durante primeiro, segundo, terceiro mês, Beatriz? Não, gente. Durante todo o período pelo qual vocês estiverem utilizando a Jusfai. Beatriz, vou ficar utilizando a Jusfai durante um ano, dois anos. Então, durante um ano ou dois anos, vocês irão pagar mensalmente R$ 59,90 mensais.